O tótem de boas-vindas já caiu, a fiação está exposta, a cobertura deteriorada, as lonas estão rasgadas e as bases de sustentação totalmente enferrujadas. Fico com medo porque aqui tem pessoas de idade, tem criança que passa, que vem as crianças da escola, a gente fica com medo. Assim se encontra a Rua dos Biquínis, o maior polo de moda praia da América Latina em Cabo Frio. O espaço começou a surgir em 1953, quando a costureira cabofrense Nilza Rodrigues Lisboa resolveu investir na confecção das peças, muitas delas emprestadas pela atriz Tônia Carreiro, frequentadora assídua da região. Em meados dos anos 1980, alguns pequenos empresários começaram a se instalar no local em lojas adaptadas. Atualmente, a Rua dos Biquínis é um dos pontos turísticos mais visitados em Cabo Frio. O shopping foi inaugurado em 2002. A primeira grande reforma foi em 2014, quando foi reinaugurado. Nos últimos anos, foram feitas pequenas intervenções, mas os comerciantes reclamam da falta de manutenção. Com medo, este lojista escorou com madeira uma parte da cobertura que ameaça desabar por causa da corrosão. A situação piorou após os fortes ventos que atingiram a cidade no mês de agosto. Eu coloquei essas coras já tem mais ou menos uma semana, porque está podre, está quase caindo. É para evitar acidente, porque está muito perigoso. Agentes da Defesa Civil interditaram a área por precaução. Além disso tudo, em alguns pontos, telhas se soltaram. Para evitar acidentes, essas estruturas, conhecidas como lírios, foram retiradas e colocadas no chão pelos próprios comerciantes. São eles que estão se unindo para tentar revitalizar esse ponto turístico tão importante para a economia do município. Chamamos um serralheiro aqui no local para correr e fazer um orçamento para nós, para ver se a gente se cotiza aí todos os empresários e a gente reformar uma vez que o poder público não está dando nada para esse ponto turístico aí que tanto traz o turismo para a nossa cidade. É uma pena que o poder público não, não consegue enxergar isso e está deixando realmente esse lindo lugar abandonado. A situação preocupa porque a Rua dos Biquínis não abriga apenas negócios de moda praia, mas também segmentos da alimentação e acessórios. Só essa empresa, que possui uma confecção no local, emprega 50 pessoas. Na baixa temporada, todas as lojas juntas contratam 3 mil empregados. E na alta temporada, esse número sobe para 5 mil pessoas que trabalham direta ou indiretamente no polo. Segundo o secretário de obras, algumas intervenções serão feitas no local para solucionar os problemas da Rua dos Biquínis. O que estiver oferecendo risco, a gente vai retirar ou o que puder ser recuperado, a gente vai recuperar nesse primeiro momento. Depois, a ideia é que a gente converse com os comerciantes, com a sociedade, de forma geral, para ver qual o melhor projeto que a gente pode elaborar para lá. A gente quer, no máximo, em 10 dias, estar fazendo essa intervenção lá porque a gente entende que realmente oferece risco. E, infelizmente, a burocracia não permite que a gente haja de uma maneira mais célebre. E aí